As prévias do PT já estão nas ruas e nas redes. Chegou a hora de nos unirmos contra a extrema direita do Bolsonaro. Nossa cidade sempre foi o maior polo de cultura do Brasil. A democracia é o ar que respiramos. Os governos do PT levaram o teatro e o cinema para dentro do céu e das escolas. Mas os tucanos e seus amigos esvaziaram os editais de cultura e os artistas da periferia sobrevivem a duras penas. Gostem ou não dos pancadões, do funk, do hip-hop e do samba de raiz, os governantes têm que respeitar. Não podem viver na base dos culachos, do tapa na cara, do tiro com bala de borracha na cara das pessoas. Temos que gritar bem alto! O povo precisa de serviços públicos de qualidade e de sonhos. Os bilionários e milionários da cidade não podem só querer ganhar mais e mais dinheiro nas costas do povo. Eles precisam pagar impostos justos. O PT provou por A mais B que o pobre no orçamento faz o mercado interno se desenvolver. As cidades melhoram, o emprego volta, a renda do povo aumenta e a classe média progride. Nós vamos vencer em São Paulo!